Resolva em ordem a x. Temos 8 vezes 3x mais 10, igual a 28x menos 14 menos 4x. Como fizemos em todas as equações até agora, temos de isolar todos os x num dos lados da equação. Mas antes disso, podemos simplificar cada um dos lados. No lado esquerdo, podemos multiplicar 3x mais 10 por 8. Essencialmente, estaremos a distribuir o 8. Estamos a aplicar a propriedade distributiva. Isto é o mesmo que 8 vezes 3x, que é 24x, mais 8 vezes 10, que é 80. Isto é igual a... Aqui temos 28x menos 14 menos 4x. Podemos combinar o 28x e o menos 4x. 28x menos 4x é igual a 24x. Depois temos aqui menos 14. O próximo passo é tentar subtrair 24x em ambos os lados da equação. Se o fizermos, retiramos os x de ambos os lados da equação, porque temos 24x aqui e 24x aqui. Podemos tentar passar todos os x para o lado esquerdo e, para isso, eliminar este 24x. Então, subtraímos 24x aqui, mas também temos de o fazer no lado esquerdo. No lado esquerdo, isto cancela-se e ficamos com 80 é igual a... Isto também se cancela... É igual a menos 14. Isto parece muito estranho. Afirma-se que 80 é igual a menos 14, coisa que sabemos não ser verdade. Isto não acontece. 80 nunca é igual a menos 14. São numerais inerentemente diferentes. Por isso, esta equação não tem solução. Não tem solução. Nenhum valor de x fará 80 ser igual a menos 14.